Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Mayara, que é advogada do Instituto Alana. A gente vai bater um papo sobre medidas sócio-educativas no Brasil, sobre direitos das crianças e do adolescente. Se você tem interesse por esse assunto, a gente vai falar de maneira clara e bem didática. E é importante que você fique. Acho que a primeira lei que a gente precisa falar é a Constituição Federal de 1988. Que reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Então, dois anos depois, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente. E os adolescentes que são acusados ou responsabilizados pela prática de um ato infracional, passam a ser atendidos pelas medidas sócio-educativas. Então, a gente divide as políticas em meio aberto e as medidas sócio-educativas em meio fechado. Em meio aberto, a gente tem reparação do dano, prestação de serviço comunitário, liberdade assistida e advertência. Então, essas são conhecidas como as medidas em meio aberto, porque elas não restringem ou limitam em nenhum momento a liberdade dessa pessoa. E as outras medidas, a gente fala que são as medidas que restringem ou que privam a liberdade, que são as medidas em meio fechado, que é a semi-liberdade e a internação em estabelecimento sócio-educativo. Que é a mais comum no Brasil, né? Que é a mais comum. Contudo, a lei, ela tem alguns princípios, que é a brevidade, o respeito ao peculiar período de desenvolvimento que o adolescente está passando e a excepcionalidade da medida. E aí, vem esse comentário no sentido de que é a mais aplicada, mas ela deve ser aplicada em caráter excepcional. Quando o adolescente já praticou vários atos infracionais, quando ele descumpriu medidas anteriores ou quando a prática é extremamente grave e violenta. Você acha que hoje a gente consegue observar um padrão de quem são essas pessoas que cumprem medidas sócio-educativas? Os dados oficiais divulgados, eles estão desatualizados porque eles são de 2016. 2016, nós tínhamos 26.450 adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa. Desse total, 4% são meninas. Então, as meninas, por serem esse número de 4%, acabam sendo esquecidas, invisíveis. Isso é um problema porque elas já estão em situação de bastante vulnerabilidade e na invisibilidade elas colocam num espaço ainda mais vulnerável, né? A maioria são pessoas negras. Nesse dado de 2016, a gente tem que 59% da população eram pessoas negras. Em questão à idade, né? Do 16 a 17, 57%. Então, geralmente, meninos negros na faixa etária de entre 16 e 17 anos. Uma característica muito próxima do adolescente que é vítima da mortalidade, da letalidade, enfim, policial hoje no Brasil, né? Quando eles não estão dentro do sistema sócio-educativo, são vítimas, né? Do genocídio da população negra. E aí, a nossa missão é pensar em ferramentas pra compter, né? Essas estatísticas que são desenhadas pra esses jovens. E criar um novo formato, enfim, de sobrevivência, né? Quando não mortos, privados de liberdade. E o que precisa ser feito pra isso, você acha? O artigo 227 da Constituição Federal coloca crianças e adolescentes em absoluta prioridade. Prioridade em serviço, prioridade em políticas, prioridade em orçamento. Então, a gente precisa desenhar políticas públicas com a participação desses jovens. Quando a gente pensa a questão de criança e adolescente, a gente pensa muito, será o cidadão do futuro. Não, a Constituição Federal colocou que eles são cidadãos a partir do nascimento. Então, são cidadãos agora. A gente tem que pensar as políticas pro agora. É bem gritante a diferença, né? Em termos nacionais, só 4% das pessoas que estão cumprindo medidas sócio-educativas representam um conjunto de meninas. Os outros 96% são meninos. Como que isso se dá, assim? Como que é diferente pros meninos e pros meninos? Bom, acho que primeiro as razões, né? Que eles se inserem nesse sistema, assim. A gente tem dados de violências diferentes. Então, os meninos são as maiores vítimas do homicídio. Então, os meninos morrem mais. Por outro lado, as meninas são as maiores vítimas de violência sexual. Quando a gente olha pro perfil dos atos infracionais que esses adolescentes são responsabilizados, o que a gente identifica? O tráfico de drogas é um dos atos infracionais que é o top, o mais praticado, tanto por meninas e tanto por meninos. Uma ação não violenta. Contudo, muitos adolescentes estão em privação de liberdade por conta do tráfico de drogas. Mas, então, tá errado. Essas pessoas que são internadas por tráfico de drogas estão sendo desrespeitadas, porque na lei não permitiria. É. Na ponta da lei, legalmente, está errado. Então, essas internações deveriam ser substituídas por alguma outra medida, sem meio aberto. Outro ato bastante relevante, a responsabilização de adolescentes por homicídio é muito pequena. Mas aí a gente tem a informação de que as meninas são internadas mais por homicídio do que os meninos. E algumas pesquisas revelam que é por terem praticado uma conduta contra o seu agressor. Tipo, seria legítima defesa? Exato. Então, aí a gente tem mais um tá errado. Porque essas adolescentes que são vítimas de violência sexual ou física, agem contra o seu violador. E, em resposta, ela tem uma política pública que atende ela decentemente? Não. Ela tem a medida socioeducativa pra responsabilizá-la e causar mais danos do que aquela violência que ela havia cometido. No final de 2017, o Cadu, que é um coletivo de advogados em direitos humanos, ingressou no STF com um habeas corpus coletivo em favor de todas as mães e crianças que estão no sistema prisional. Não existe nenhuma sentença em relação a essa mulher. Ela ainda não teve uma pena, não teve julgamento. Mas, por algum motivo, o juiz achou que seria conveniente ela cumprir uma pena preventiva dentro do presídio. Então, o Cadu pede pra que não. Pra que essa prisão provisória ocorra para as gestantes e para as mulheres que tiverem filhos com até 12 anos ou pessoa com deficiência, aguarde esse julgamento em casa. O Instituto Alana acompanhou bastante essa ação e ingressa na condição de Amicoscure, que significa Amigos da Corte, apontando como isso prejudica o desenvolvimento do bebê, da criança, da própria gestante. E a gente inclui as adolescentes no sistema socioeducativo pra também serem beneficiadas. E a parte boa é que a Suprema Corte aceitou todos os pedidos da parte inicial, aceitou a extensão desse pedido também para as adolescentes e fez um marco histórico, porque foi o primeiro caso de habeas corpus coletivos no Brasil. Então, esse, pela primeira vez, atendeu todas as mulheres e adolescentes nessas mesmas condições. A superlotação é uma violação de direitos humanos desses adolescentes. Sugerir que a redução da maioridade penal vai resolver o problema no Brasil é ignorar os embasamentos, os fatos, a história do Brasil. Ou então é realmente querer que essas pessoas passem pelas situações que a gente já sabe que vão passar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto